Olá pessoal que curte o site Esporte Litoral, estamos aqui mais uma vez com o programa Os Amadores e hoje vamos fazer uma homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, mesmo atrasado, mas na semana está valendo ainda eu e meu amigo aqui de bancada, Marcelo Pires Fala Marcelo, boa tarde, boa tarde a galera do site Esporte Litoral Legal, bastante visualização no vídeo de ontem, programa de ontem bacana, falamos do Mão do Sião, falamos do Rio Branco, falamos dos campeonatos amadores lá do Canarinho, do Celeto, na Olé, da Olé e hoje estamos vindo aqui com os resultados da Olé, de quando passar os resultados de ontem É verdade, de quando passar os resultados E hoje vamos fazer essa homenagem às mulheres, eu acho que é tão importante quanto o futebol masculino, é o futebol feminino, é o esporte feminino e é pouco valorizado, principalmente aqui em Paranaguá Estávamos conversando em off, que falta ainda campeonatos, falta uma estrutura para o futebol, principalmente já que é nossa área de futebol, para o futebol feminino Queria parabenizar o Marquito, que ano passado fez o campeonato de futebol de salão feminino, foi um sucesso, uma final com as duas equipes boas, muitos gols, muita habilidade A equipe do Antônio é essa grosse campeã E agora, vou divulgar também o Elton, a Copa Popular do Fute 7 feminina A iniciativa acho que é a primeira aqui no litoral, nessa categoria para as meninas Então, bacana, estava olhando ali, já deu seis times inscritos Eu acho que é importante, não começa também, nenhuma Copa começa com 32 times Mas é isso aí, é um incentivo que dá Porque eu já noto há algum tempo Que as meninas elas vêm Já não tem o seu espaço dentro das quadras De futebol sintético Já vi meninas com horário fixo na Smash Já vi meninas com horário fixo na OLE Já vi Acompanho o SESC Faz um campeonato O SESC tem o time feminino De Paranaguá sempre vai bem Sempre chega na fase regional Sempre briga para disputar a fase final Então vamos valorizar O futebol feminino, vamos valorizar O esporte feminino e temos Convidados especial Com certeza, em homenagem das mulheres ao futebol feminino Você até veio com a camisa Tercida do Bang Então temos aí A nossa estrela que prometeu Não falou o nome, mas prometeu Que tinha uma estrela que ia apresentar o programa Conosco Ela é estudante, ela está se formando em pedagogia Vai ser uma futura pedagoga Ela é atleta também, artilheira Artilheira A princípio esse programa tinha que se chamar Os Centrovandos Os Centrovandos Os Artilheiromanos Os Centrovandos Os Centrovandos Arial do Centrovandos Os Centrovandos Tiago Batista que disse que Isso que é meio campo Ele disse que joga, mas não fala nem a posição Não, é meio campo Não joguei a favor dele, mas é meio campo Apesar, falando nisso Vamos marcar um dia Um jogo, o pessoal esporte litoral Quanto o resto do mundo O pessoal que tiver um time para jogar contra nós Aí vamos marcar Eu, você, a Ariel, o Tiago E a nossa centroavante A nossa convidada Então, ela está se formando agora em pedagogia Ela é centroavante, como já falei Joga nos melhores times aqui da cidade Feminino No Detone Ela faz uma parceria bacana ali com a Dariere Ela faz um pivô muito bem Joga muito bem Errou dois pênaltis Numa decisão Acontece, acontece Só acontece com o craque Porque ela é craque e acontece Então, com vocês, né É um orgulho ter com a gente aqui Amanda, Amanda Chega mais Amanda Olá, Amanda Oi, Amanda Bem-vinda Se sente aí É um prazer participar do programa Agradeço o convite do Márcio Vamos lá, né Descantar um pouquinho Sendo futebol Preparada agora para os confrontos ali No quadro japonês Como é que você está treinando Bom, o time é a base do sempre, né Mas a gente está preparada Sempre com o campeonato que tiver A gente está preparada Legal, legal Queria começar fazendo uma pergunta Para a Amanda A Amanda que disputou a final Foi campeã do futebol de salão Que o Marquinhos organizou no passado A Copa 1 a Itália Teve 1 a Itália Foi a Copa 1 a Itália De futsal feminino A Detônio sagrou-se campeã Campeãs, né Campeãs da equipe Detônio Deu uma confusãozinha Na outra partida, né A final foi contra a equipe de pontal Foi isso? Foi contra a Guaratuba Guaratuba É, que o jogo deu quente, né As duas equipes eram boas Tinha jogadoras de qualidade Então deu um pega legal É, eu cheguei ali Peguei a metade do segundo tempo em diante Já o Detônio já estava com o placar bem elástico A frente A equipe do Detônio Eu acho que tecnicamente Além de tecnicamente Ela ser uma equipe melhor Ela tem também o preparo físico As meninas acho que Estão mais tempo jogando juntas Terem esse costume Acho que vocês Vocês costumam treinar Tem um horário A gente não tem assim Um treino Mas a gente sempre está jogando Batendo uma bola No suicide Ali No seleto Mas A gente tem muitos anos Jogando juntos Então a gente tem um Trouxamento final É Eu vi que Daí a A torcida também A torcida Estava em grande número Para as duas equipes E Infelizmente acontece isso As vezes As atletas dentro de campo Os atletas dentro de campo Eles se confraternizam Aceitam a derrota Aceitam o resultado Mesmo porque Eu vi que as meninas De Guaratuba Elas Nenhum momento Partiram para a desvaldade Procuraram Buscaram O placar O tempo inteiro Mesmo com uma diferença Elástica de gols Que já estavam no final Da partida Nenhum momento Eu vi uma maldade Eu lembro que a confusão Até surgiu de fora Para dentro Isso Foi O pessoal da torcida Lá Que acabou Acabou tendo Uma confusão Com o técnico No Guaratuba Não sei bem o que aconteceu Mas ele estava meio nervoso Já Mas as meninas Dentro de quadra Estavam jogando Super bem Então até a gente deixou Levou até um susto Porque ele sinta Tão grande Diferença Do placar Mas foi um bom jogo Foi um bom jogo Eu lembro Mas é Parabéns Parabéns ao Detone O técnico do Detone É o? Laerte Laerte O Laerte Ele gosta Eu vejo que ele acompanha vocês Quando é no Sesc Nos treinados do Sesc Sempre Ele está presente Estava presente Lá na Copa Maitá De futebol 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 E agora o Detone Tem um novo desafio Para a frente Esse é um desafio novo A gente nunca Entrou no campeonato De sociedade Que é o Futebol Então a gente está Encarando esse desafio A vontade Na raça E eu acho Que não vai ter Tantos problemas Na adaptação Porque eu Como vocês A gente veio Do futebol salão Do futsal Que é a base Do esporte Do futebol A maioria dos atletas Que migram para o campo E migram para o Futebol set Hoje Eles tem a base Do salão E ajuda bastante A questão do domínio Vai estranhar um pouco O peso da bola O tamanho da bola O tamanho da quadra Às vezes A marcação já não se torna Como no futsal Uma marcação um pouco mais Mais Uma marcação mais acéia Mais cerrada No futsal Você já tem que deixar Um pouco mais fácil Porque a quadra não podendo E exige um pouquinho mais Do que para o físico E você teve No congresso técnico agora Quantas equipes Então vai ter ali Vão ser seis equipes Tem equipes adicionais Boas A gente conhece as equipes ali Então Tem a equipe do Ceará Que eu acho que é a Céco Nova A do Ceará Eu conheço As meninas As esposas do jogador Ah E elas jogam Já vi elas participando Eles não conhecem as meninas Eu não conheço as meninas Na verdade Posso até conhecer Mas assim Eu não Não sei Ele está entrando agora Elas estão começando Estão começando Mas ele está bem Bem empolgado Pelo que eu percebo Eu não conheço Ele gosta O Ceará gosta Aí tem as nativas Que são as meninas das ilhas Não é da ilha do Favodales Gente É das ilhas Tem de Pagaçaba É de uma ilha aí Aí as meninas jogam bem também O preparo físico dela Deve ser bom Tem o time da Pontal do Paraná Pontal do Paraná Acho que é garotas da bola Alguma coisa assim Mas é o time que a gente conhece Esse é um time bom Eles treinam Acho que toda semana Eles estão treinando Sempre dá um pega legal Cadê Tone E são amigas antigas E o time do Guaratuba Então O time do Guaratuba Acabou não entrando Eu não entendi muito bem Por que Mas Parece que elas estão Conseguindo patrocínio E ficar muito caro Para elas Mas Pô que pena meninas Agora em Tone É tem a tabela aqui Se quiser Podemos divulgar a tabela Então começa domingo Domingo A partir das 10h45 da manhã Primeiro jogo Ceará E Grêmio São Vicente O Grêmio São Vicente Você conhece a equipe São Vicente? São Vicente Eu conheço algumas meninas Mas disputando também É muito bom Ceará Como falamos Já são as esposas Os jogadores Mas Já vi ela jogando Alguns Algumas As peladas Vamos dizer assim Ali na quadra da olé Então Acredito que já tem Um certo trozamento O time delas Ao meio dia de domingo Detone E as de sempre Futebol clube? As de sempre São É da linda? Não Elas são Amigas São amigas Antigas Elas formaram Tipo uma Vamos supor Uma associação Delas Elas jogam toda semana No japonês Então elas já estão Bem trozadas Também São bem bacanas Tão com o campeonato Que querem jogar Gostam do esporte Estão incentivando Elas são Novas Para entrar em campeonato Mas elas já Jogam há muito tempo E o terceiro jogo Como são seis equipes As fatores Horas de domingo As nativas E Garotas da bola Como tem o time De Montal do Paraná O Detone não O Detone não O CD Brasil O CD Brasil Acabou não entrando Porque A Juventus também não Mas é porque A Juventus Acho que o Rubens Andou tendo uns Contrativos aí Com as meninas Acho que ele não quis Se incomodar Dessa vez E O time da CD Brasil Eu conversei com a Júlia Que é uma das Representantes lá Elas estão se preparando Elas são novas Elas estão se preparando Para jogos escolares Essas coisas Elas não quiseram Meio que correr atrás Para esse campeonato E a Amanda Tem a outra Amanda A Amanda vai jogar O nosso time Pois eu vi Ela vai jogar Boa contratação Boa contratação Muito boa Qual é essa outra Amanda Que joga Ela é camisa 10 Do CD Brasil Ela joga muito É uma menina muito boa Boa de bola mesmo Vai fazer A Amanda é minha maluquinha Assim né Ela é Ela inclusive Ela está doida Para mim no programa Ela quer me falar Quase a gente Deixa lá Deixa lá Ela vai investir Com certeza E como você Darielle Vai ficar bem Desequilibrada Não vai não Vai ficar muito forte Sei né Ali como eu disse A gente não tem experiência Então é uma coisa nova Não sei Pode ser que nosso time Seja um estrago Na vida Quando derrubar É Só jogando Menos para saber Só depois dos 90 minutos É E tem a outra questão Que é a estreia também A estreia Ela é sempre mais difícil Eu na verdade Nunca juntei bem Uma estreia de campeonato Até hoje Quando tem estreia de campeonato Eu sinto um pouco Aí no peso De você estar Com um novo desafio Você buscar Um que torna o incêndio No braço Sempre para ganhar Então na estreia Parece que é aquele jogo Que você Os músculos Eles ficam Parece que É que você já estava Entrando no campeonato Querendo o primeiro jogo Você já quer mostrar O teu serviço Entendeu E normalmente Você fica travado Não adianta Mas o principal Amanda O principal disso É agradecer O Elton Pereira O Elton Braus Por estar organizando Esse campeonato Parabéns Ou ele está Com o campeonato adulto Também na fase final Acho que vai começar Agora as oitavas de final Do campeonato adulto No masculino E está com essa iniciativa Do futebol feminino E o mais importante É vocês Como eu falei Não são tão valorizadas Tem poucas oportunidades De ter uma competição Que o bacana Da competição É a organização Do campeonato Com certeza Você jogar Com o seu time Que você treina Com o seu time Que você compete Em outros sertames É você ter uma organização Você ter um jogo de camisa Você ter um juiz E o fato De você compartilhar Com outras equipes Com outras meninas E até mesmo Eu sei que o Elton Joga Como eu falei Joga com a SESC Agora está tendo Mais alguns campeonatos Aqui dentro da cidade Pode ser que saia Um gol gostarismo Também Para a seleção Pernambuara Que o Fundo Esporte Com certeza O time de vocês O time do Paraná Ele tem futebol feminino Para jogar em jogos Então o ano passado O ano passado A gente O Miguel O José Miguel Que montou Um time Assim meio Uma surpresa No Abertos E a gente conseguiu Chegar Pelo Luís Campeões É A gente conseguiu Vamos supor Que a gente segurou São José No primeiro tempo Firme e forte Só que Tipo assim A gente tem Um tipo de qualidade Só que como a gente Não tem treino A gente não treina Não tem alguém Assim ainda Que pegue Sabe para treinar Então a gente Acaba sentindo Lá na frente Mas o time O time do Paranaguá É muito bom Tem muita atleta boa Entendeu Só que não valorizam Não tem Valorização necessária Não tem Não é só Aqui em Paraná O Brasil Tudo é assim Com esporte Com futebol feminino A gente viu A Dariely A Dariely Ela joga muito Mas ela joga fora Ela joga com a água Ela joga alguns campeonatos fora Assim Se ajuda for boa Se ajuda for boa É porque É complicado Você largar a tua cidade Largar a tua família Para ir Se arriscar É isso E às vezes A pessoa está fixada Em algum lugar Ela tem seu emprego Tem a sua profissão Ou às vezes Tem os seus compromissos Que você largar tudo A troca de nada Apenas pelo fato Da espontividade De você competir Fica difícil E você nota também A dificuldade da seleção De menino de futebol Você vê o Brasil Ela tem a melhor jogadora De todos os tempos Que está em atividade Na marca E é só ela Que é valorizada É uma ou outra Que consegue Em alguns anos Alguns bons contratos Mas a maioria das meninas Ela sofre Para conseguir Uma realização profissional Para ela conseguir Um destaque Na mídia E isso aí é chato Porque o Brasil Como país de futebol Tendo a Pelé Do futebol feminino Vamos colocar assim Jogando Em atuação Jogando Nos dias de hoje E o Brasil Não tem o investimento necessário Até agora Pouco tempo atrás A Caixa econômica Resolveu investir Tem a Copa Caixa Do futebol feminino O Campeonato Brasileiro A Copa do Brasil De Caixa Do futebol feminino Mas aí é pouco É muito pouco Você vê Não é muito divulgado Isso Vê poucas equipes Você nota A Confederação Brasileira Do futebol Não dando a mínima Para não ter um incentivo As grandes equipes Também não colaborando Com o futebol feminino Isso é triste É triste Porque Nos outros países Nos Estados Unidos O futebol É um esporte Isso O futebol É um esporte feminino No Canadá O futebol É um esporte feminino Na Europa Na Alemanha Na França Na Inglaterra O futebol É um esporte feminino Você olha A China É um esporte O futebol feminino Ela tem muitos mais resultados Do que o próprio masculino E você vê o Brasil Que se fala O país de futebol Esse Tão um pouco A valorização Para esse esporte Tão legal Que é eu Eu particularmente Gosto de ver a seleção brasileira Gosto de ver os mundiais Sub-17 Sub-20 Mundial adulto Olimpíadas É bacana De ver as meninas jogarem Porque É um jogo Diferente Não tem aquela Força física Que tem o Futebol masculino Mas tem lances De generalidade Como tem no masculino Até mais Você vê a marca jogando Você vê as americanas jogando Hoje a seleção do Japão É da bolsa De ver a japonesa Elas não tem a estrutura Tão grande Mas em termos de habilidade É preparo físico E Preparo físico Principalmente Ganhou Mas tem uma precisão No chute Também No conjunto Parece que Você olha Quem gosta Da galiza tática Você vê a seleção feminina Japonesa jogando É perfeita A movimentação da defesa A recomposição dos atletas As jogadas em contra-ataque Cada um tem a sua função A união Que elas têm entre elas O jeito que a capitã Comanda a sua equipe É bacana E eu acho que No Brasil Peca por isso O Brasil Até hoje não conseguiu Uma medalha de ouro Olímpica Justamente por isso Bateu na traje duas vezes Duas medalhas de prata Por Pela falta de investimento Legal Então vamos Vamos todos Então Tem que ir dois Não tem Não tem Não Não vai importar Então agora Um oferecimento De mobiliária José Luiz Do meu amigo O goleiraço Ali o Zé Dedo Cirúrgica Paraná Do Marcão Ali auxilindo Agora o Rio Branco Secap Cursos Do Sejão Ali o comentarista Da Litoral Sul E Distribuidora Do meu amigo Ali o Juliano Espirro Que vai ser técnico Do Padre Jackson Ali na Aulé Nos coletamos Não precisa falar nada Senão você começa a falar Não vai Falando em Juliano Espirro Então vou julgar o seu julgar Vamos falar ali Do campeonato do Bangu As semifinais ali Do Bangu É 16 horas Então Amigos da Boleia Bahia Amigos da Boleia Perdeu o primeiro jogo Precisa buscar o resultado Uma vitória simples Leva a partida Para os pênaltis Opa Certeza E o Bahia Bahia joga pelo empate Para passar para Na final E o Bahia Aquele time forte ali O Realdo Rodrigo do Ceará O time vai com tudo ali Se conseguir o empate Já está na Já está na grande final No segundo jogo Olha no Bangu Nas semifinais Jogarão ali Divinéia Transvital Do meu amigo O Caucho Contra O Violeiros Barbo Que é Um time Massa Ali Tem o Ratinho Que joga ali Agora eu lembrei O Ratinho O Ratinho O Alino O time é bom O Alino O Alino O zagueiro bom Já enfrentei Ele tem Eu não sei o que ele tem Mas é O Alino É um zagueiro Que chega firme Não tem bola perdida Como diz Não tem canela feliz E nem tornozelo contente E ele gosta De segurar Também Uma coisa Segura muito Ele joga ali No 3 Ele faz segura Da próxima 1 Mas é É um cara É um jogador Que não gosta De perder Como tantos outros Que tem Principalmente na defesa A gente sempre Sita o Mané Que o Tocu Mas o Alino Não está muito atrás De eles não Na questão Do físico De você jogar Com vontade De você vestir A camisa da equipe O Alino Leite Ele sempre tem Essa disposição E os times Que ele joga Sempre tem Essa garra E como dava Sempre por ele Verdade Então O primeiro jogo Foi 0 a 0 0 a 0 No primeiro jogo Fica na disputa Vai para a final Do Bahia e do Amigos da Mulher E lá é com o oferecimento Então ali do amigo Julandir Abacate JC Contábil Ali Enfrenta Em frente a ser volta Ali Acerta qualquer contra Fala com o Julandir Que ele dá o jeito De fazer O imposto de renda Chegando a época Do imposto de renda Opa aí É o melhor O melhor O melhor escritório De contabilidade Para você fazer Seu imposto de renda Liga lá Na JC Contabilidade Ele vai te dar Uma dica Para esse imposto de renda Beleza Chavei na avenida Ali do meu amigo Geraldo Rodomax Transportes Do Marinho Sempre ajudando o esporte Amador E Geraldo Esportes É Geraldo Esportes Vai decidir Vai jogar a semifinal Pelo Bahia E ajudando o esporte Litoral Então Com esses oferecimentos Esse pessoal bacana Eu quero falar Que tem um jogo Só agora Um jogo isolado Ali No campeão do Canarinho Os corentões do Canarinho Esse jogo É entre Canarinho O time da casa Contra o Oscar 12 O time do He-Man Valeu a vaga É Canarinho é o time O time que eu defendo É valendo a última vaga Lembrando ali Que estão classificados Ali o time do Luiz Domingão O time do São Miguel O time do Rússio Então ficaram pra trás Ali o nosso time do Canarinho E o Oscar 12 Que vão decidir agora Tudo ou nada O Canarinho joga por empate Mas E a vitória Os dois lados A vitória Tá valendo Então Sexta-feira 19h30 Os cardosos E o Canarinho No campo do Canarinho Na ilha dos Paladares Beleza? Beleza, Márcio Podemos falar da sétima Copa R-Butiés Caminato interno Da OLE Base decisiva Quarta-se de final Passamos ontem Os resultados De vitória e derrota Hoje estamos no placar São Benedito e Bahia Foi 2 a São Benedito e Big Bullish Contra o Bahia Foi 5 a 2 Para o Bahia Sucato paga em menos Ganhou do Micharia Por 7 a 4 Micharia sempre forte Mas perdeu no jogo Vai ter que buscar Resultados no segundo confronto O Padre Jackson ganhou Do Litoral Anarca Por 7 a 3 E o The Blacks Acabou perdendo Para a equipe do Gabiões Por 6 a 4 O The Blacks Tem um cara Que ama o The Blacks Aí Poxa, tu fala dele É o poleiro do The Blacks O que é o poleiro? Você conhece o amando? Conheço Muito bem É bom? É bom? Muito bom Muito bom É a pergunta fácil Não, não, não Além do Qual o nome dele? Tiago Fernandes Tiago Além do Tiago O goleiro Tiago A equipe do The Blacks Vem com bons valores Tá com o Neymar 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 E o Vini Stiger É É, o Vini que tava expulso No último jogo Isso, faz falta O Vini que tava expulso O Vini que tava expulso Não, não, mas o Vini que faz falta Porque além da raça Da qualidade técnica Ele tem um espírito de luta Incansável Foi o que faltou Pra equipe do The Blacks Foi o que faltou Porque pelo que eu soube O placar tava 3 a 0 Pra outra equipe Pra equipe do Do Gaviões 3 a 0 pro Gaviões Eles conseguiram empatar 3 a 3 Eles buscaram o placar Aí Acabaram se perdendo Um pouquinho lá E daí Eles já abriu 6 a 3 E no finalzinho 6 a 4 Acabou com o pronto E daí os jogos Agora de volta Vai ser sábado 12 de março Primeira partida Às 13h30 No sábado Dia 12 de março Padre Jackson Litoral United Jogão de bola Padre Jackson Do amigo Formiga Do meu amigo Maricá Às 17h30 Tem o The Blacks No segundo jogo O The Blacks Precisando da vitória Frente ao Gaviões Lembrando que o Padre Jackson Joga pelo empate E no terceiro jogo São Benedito Big Bullish Peguei aqui do Bahia O Bahia jogando pelo empate Já que venceu a primeira partida E fechando a rodada Às 21h30 Sucata pague menos E o Micharia Precisando reverter Essa desvantagem Mas esses resultados Foram bem contraditores Porque o Big Bullish Ali era um dos primeiros E acabou Isso Acabou pegando A equipe do Bahia Ficou mal classificado É Eles até levaram Uma surpresa lá Porque acharam Que ia ser Evagoneado E foi o jogo Que o Marcio postou Não foi esse jogo Tem Bahia E o Big Bullish Não sai E acho que até O Big Bullish Sai na frente do placar 1x0 É Deveu duas viradas Se não me engano É E depois A equipe A equipe do Bahia Conseguiu Fez 2x3 gols O goleiro Estou falhando No gol E eu vi que Até pela câmera do Barça O goleiro falha Ele sai O goleiro é bom É o gaúcho É o gaúcho Do equipe do Big Bullish É o gaúcho Não reconheci o goleiro Mas eu vi que ele falha E acaba brigando com o zagueiro Mas é isso aí O goleiro que falha E aceita falha Para mim não serve Acho que o goleiro tem que Sempre botar no teu olho Então quer dizer O goleiro do Betis Ele é bom? Bom Muito bom Ele é bom? É Ele faz ótimas defesas Mas o final tem que ter moda Jogar a bola Não Ele é bom em todos os sentidos Ele já não sabe Ele nem sabe do gol Então O time ali do The Blacks Tem o Babu O Babu já jogou no Rio Branco Ele é um bom zagueiro ali para eles Porque quando o Babu falta Ali ele sofre um pouquinho Mas Agora tendo o Babu ali e o Vina agora entrando no time Que graças a Deus ele vai participar desse jogo Aí acho que Acho que pode O Vina ele vai expulsar por excesso de força Porque ele vai montar Não, mas é no último jogo Ele não foi maldoso Então, mas é que Nessa missão é maldoso? Não foi nem maldoso O cara ficou muito no ouvido dele ali Não, mas ele não pode Ele não pode Deixar o futebol Não, não É que acaba Aquilo vai Como é? Vai ficando muito sobrecarregado, né? É, mas eu acho também A minha opinião Eu que jogo junto com o Vina Uns dois, três anos Ele já na mesma equipe É que o Vina é Acho que é isso aí mesmo Ele tem ali Uma vontade excessiva Às vezes o juiz Interpreta errado Porque Sim Porque Dificilmente ele vai para dar uma atabelada Ele vai para dar para acertar o Ele é muito forte, né? Ele é muito forte, né? Eu acho que isso também É muito forte, né? O que acontece às vezes Às vezes é que ele exagera um pouco São situações que ele pode contornar Às vezes tirar o pé Às vezes é Acabar aliviando um pouco Na gira do futebol Aliviar um pouco a jogada É você não chegar firme toda hora Mas com ele não tem essa não Ele chega firme Ele tem muita vontade Mas é bom Mas é bom isso para a equipe Porque às vezes Você tem um outro Que tira o pé da bola Que só joga em amistoso E chega na hora Que o bicho pegar Quem sempre sai São esses jogadores Que chegam firme Que contigo Os seus campeões Beleza então? Que quatro É um quatro Então continuando ali Os campeonatos da OLE Iniciou na semana passada Ali o campeonato dos 40 O campeonato Na minha opinião É agora do Marcelinho Mais charmoso Por quê? Porque tem craques ali Desfilo Craques Grandes jogadas E no sábado E no sábado vai ter ali A sua segunda rodada Da primeira fase Sábado dia 12 de março 14h30 Padre Jackson E Master União 15h30 Arrumadores Figueira E Figueira E sabe quem vai Estraga com arrumadores? Eu Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Vai desarrumar Vai desarrumar Vai desarrumar o time lá Vou jogar Deu fora Eu joguei Contra lá A gente ganhou do Canarim Ganhou do Armação Limitada No Canarim Ganhamos tal Joguei bem Aí eles me contrataram Para jogar para eles no seleto Armação Limitada Daí lá no seleto Ganhamos o Arrumador Daí eu joguei bem E o Arrumador me contratou Para jogar para eles Então vou estrear ali Naquele campeonato Sensacional ali Dos mais charmosos Ali na OLE 13h30 15h30 Arrumadores e Figueira Figueira levou Uma paulada De 14 a 2 Não me falaram Não achou A cor da bola Não viu a cor da bola 16h30 Jogaram assim Fiorentina e Palmital Fiorentina que não Que descansou Fiorentina e Arrumadores Não jogaram na primeira rodada Então é estreia Do time da Fiorentina É 18h30 Genova E Chaveira Genova e Chaveira Avenida Arley e Geraldo Estão se unindo ali É o que eu falo Não é crise Os tipos estão se unindo É porque não está fácil Ele não é cara Paga 100 reais Para Gaúcho 100 reais Para Gonzaga Não eu não posso Não posso falar Porque eu vou jogar Lá os caras Meio deus Eu falo Meio deus Essa arbitragem aí Para Gonzaga O que é Gonzaga Gaúcho Tupu É Gonzaga O Gonzaga É o melhorzinho ali É o Gonzaga É o melhorzinho Ele corta de um corpo Ele joga um jogo Aí você acha Vai dar mais no CQ Ele não fala nada Quando é o outro jogo O cara fala Ah Ele já está vermelho Ele compra impureza No jogo Para descontar No próximo No próximo título Brincadeira Vocês merecem Muito mais que 100 reais Muito mais Porque falando sério Mesmo agora Aguentar os caras Aguentar os caras No ouvido Torcida Jogador Mulher de jogador Mulher de jogador Olha Eu falo Para caramba É Não 100 reais É muito pouco Eu acho que o juiz Tinha que ser fichado Por mês E depois Se você ganhasse Marcio Se você ganhasse 100 reais É uma boa É É Pôs de renda Tem o meu divo Isso Aluguel do apito Aluguel da chuteira Aí Mas Ser isso aí Mas Tanto parabéns Porque eu Tentei Seu dia Não consegui Não deu certo Mas Tanto parabéns Tem que ganhar Tem que ser profissional Tem que Ter um Ótimo Cachê Para evitar O jogo Que não é fácil É 19 e 30 Então fechando A rodada Nos 40 Em cima Da hora E O timaço Do Bahia Beleza Então Essa é Copa É de Gutierrez Veteranos 40 anos E aí Tem ali Já Os artilheiros Como é que estão Os artilheiros Ali Tem que pegar a rodada Aqui ó Márcio É Mico E Márcio No Márcio Tem que ter união Será que é o Márcio Teu chefe Esse dele Ex-chefe Agora Eu troquei De setor Mas É que A chefe Nunca perde Na voz de estado O Márcio Deve ser O Márcio Porque ele Nos 40 Ele é dele que rola O Márcio Quando joga Na idade livre Ele já tem Um bom preparo Mas Eu vi os jogos Nos 40 E aí E que ele viu Tem 40 Não É Cara de novo Né É Agora tem 40 É Fazer 40 E com esse ano Se não me engano Porque na mão passada Ele já jogou Poxa Aí A gente achava Que 40 Era mais velho Né E nesse time Ele jogou Ele e o Mico É Difícil de pegar Só com o clipe Porque o Mico É um Caradinho Né O Mico Já passou Dos 40 Faz sempre Porra Deu O negócio Que o Mico Também é O oxigênio Que ele Acaba Acaba roubando O oxigênio De todo mundo Porra Você já viu O Mico Jogando O oxigênio O zagueiro Que marca o Mico Não consegue acompanhar O íntimo Muitos acham Que é velocidade Mas quando você joga O do Mico Parece que está jogando Antes de La Paz Você está maluco E também O Mico E o Márcio Né Do meu time Quatro gols É o Mico Do Ceará Esse Mico Do Ceará É o Mico Da praia Né É o Mico Que joga na praia Bom de bola Conhece Bom de bola Jogou no time Lá do América Que foi campeão Lá na Na Ficó 40 Há 40 anos E também Com três gols Está o Pastor O pastor é um amigo O Claudinei O Claudinei Pires Ah, hoje eu conheço Porque ontem não conhecia Agora eu conheço O Claudinei Que vale a minha Eu achava que era o Claudinho Do Bahia Não, o Claudinho Não O Claudinho é muito embora Também É que eu falei Os dois carecas O Claudinho é muito embora Mas dá um desconto No cachorro quente Lá ele não quer Ah, ele tem cachorro quente É, ali na Jane Ah, qual que você é muito bacana Desculpa É, Claudinho Você também deve ter esse propaganda Do Beco Eu falo do Rodrigo Ontem Agora eu nem sabia O Beco está fazendo por fora Pois é O outro cara fala do Beco É muito amor por esse tio Fica essa camisa de pão E conseguindo os artilheiros aqui É Dinho Do Master União Com dois gols É Dinho E o melhor técnico A sessão da do campeonato O melhor técnico Foi o Cícero O Cícero O Cícero Esse aí É o José Mourinho Do Cícero É José Mourinho Do Fortaleza O melhor golheiro Foi o Fábio Fábio do Gênova Fábio está jogando Está treinando ali Na areia está fininho O melhor da direita Luizinho Do Padre Jackson Melhor central Cinho Também se me joga muito O melhor da esquerda Alessandro Do Master União O Cícero Do Padre Jackson Melhor rolante Chulapa do Ceará Chulapa do Ceará Volante Melhor rolante Mas é que ele joga o volante É Na minha época Ele joga o superlante É Superlante agora Na caidade Você vai ficando mais técnico É muito Aí ele não se joga Ele tem uma idade alta Uma quarenta ali Joga muito Joga até na idade de livre É Foi o campeão O campeão é o jogador De futebol de campo Na idade de livre Ele joga muito o chulapa Melhor rolante Da rodada Melhor meio campo O Mico Do Master União É o Mico do Marisão Vamos lá Melhor atacante Pastor Claudinei Claudinei Pires Paleta do Marcelo Pires E o gol da rodada Foi de Teté Do Padre Jackson Que gol Sabe o que o Teté fez lá Teté? É Teté do Padre Jackson O Carequinho Também se joga muito Apesar que a gente chega Na cidade dos 40 É Maria Careca Eu ia falar O Carequinho Não é referência Para ninguém Pois é Vamos lá então Então Como está a classificação Uma rodada só O Master União Tem três pontos O Padre Jackson Segura três pontos Será três pontos Assim é a diferença Só de gols E com três pontos Também O Gênova Palmital Bahia Em cima da hora Figueira Arrumadores E Fiorentina Com zero Arrumadores E Fiorentina Ainda não estrearam No campeonato Beleza Então Marcelinho Vamos ir Vai falar agora A Copa firma Do Aulé Copa firma Do Aulé 13h30 No sábado Dia 12 Mas esse aqui Não é a Copa firma Vamos falar da Copa Popular De Futecefe Está na reta final O Copa Popular De Futecefe Com o masculino O feminino Tem a sua estreia Agora domingo A partir das 10h45 11h Porque tem os 15 minutos De Tolerância E o masculino Vamos jogar no sábado Começa no sábado Com alguns jogos domingo Sábado a partir das 13h45 Vai começar às 14h Big Brother Do meu amigo Cisnero Netinho Timão Fez na cena de campanha Joga o Vina Joga o Cláudio Está um Cláudio Ficou super bem Pega a equipe No primeiro de maio Que o primeiro de maio Não conheço Às 15h A Máfia Cajuense Do meu amigo Espio Ele está comandando Comandando lá Às 15h Máfia Cajuense E o Carrossel O Carrossel United Também O Carrossel É um time forte Fisicamente grande O excelente jogador Ele joga o Henrique Lateral esquerda Para mim Um dos melhores laterais Hoje em dia No futebol social Do Paranaguá Às 16h Litoral United Real Paranaguá Real Paranaguá Também sempre chega firme E a equipe do Litoral United Também é Se eu não me engano Fizeram o compronto Nas quartas de final No torneio início Deu o Litoral United Então já tem aí Uma rixa Já tem um Histórico Esse compronto Às 18h Pague menos Antonina Pega a equipe do Em Vista Às 19h Elite Academia Amplio Que é a equipe De Morretes Pega o time Da Ilha do Mel E no domingo Continua As oitavas de final Com o trigo natural Clube do Lanche Contra a equipe Bicharia E isso às 13h De domingo E às 15h Laranjeiras FC Contra a equipe Do Anaú Essas aí São as oitavas Final da Copa Popular Do Fute 7 Organizada Por meu amigo Elton Beleza Um oferecimento Então de forma total Do meu amigo Goleirão Simão Vamos falar Ali agora Da rodada Ali Da primavera Rodada ali Da primavera Campeonato da primavera Tem campeonato de livro Ali tem 45 E tem 50 Então pela rodada Dos 45 anos Da primavera Jogos Sábado 13h30 Arrumadores De São João Arrumadores Tem jogo ali E depois Tem jogando Lanole Que é basicamente O meu pessoal 15 horas Jogam Estiva Imobiliária Roma Imobiliária Roma Que levou de 10 Aqui no seleto Mas lá Da primavera Tá bem Tá bem Tá ganhando Tá passando por cima De todo mundo Domingo Continuando Campeonato 45 Domingo Jogam 11 horas Bahia E Mackenzie Vamos campeonato Copa R De 50 anos Milanova Primavera Sábado 50 anos Já jogam mais cedo Já tá aposentado Então Sábado 9 da manhã Estiva E Cruzeiro 10 e 30 Bangu E Rua 31 11 e 30 Serraria E Clube dos Seis Clube dos Seis Do nosso amigo ali Clube dos Seis E 16 horas Bacardi E no Bico Do Urubu Esse time aqui é bom Domingo Domingo Continuando a rodada Então é 9 e 30 Amigos do Zazaco Não conheço Contra o Jardim Paraná Beleza Esses são os campeonatos Campeonatos ali Ah e avisa aqui também Que não terá Os jogos Unidade de nível Esses são os campeonatos ali Da Vila Nova Primavera Organizado ali Pelo Luiz Beleza? Luiz Clube foi o pior árbitro Para dar ovo A verdade O Luiz Além de ser o pior árbitro Ainda quando apita Jogos do Rio O branco consegue Consegue errar A favor do time De fora Mas de brincadeira Um abraço pro Luiz Eu falo pro Luiz Aí porque Eu tinha de problema Com esse árbitro É brincadeira É sempre Cada vez que eu vejo O jogo pro Luiz Apitando É uma confusão diferente Mas é Fora isso Tudo sempre fica Dentro da cópia Depois que acaba o jogo Ele brinca Toma uma cópia A bola junto E fica Fica tudo bem E Amanda Então Expectativa Pra estreia E acha que estreia Com vitória Como é que tá O time Você acha que já Começa com vitória Quem fica mais nervoso É o time São as meninas Que fica mais nervoso É o Lec Porque eu vejo O Lec E sofre Rapaz Ele já chega nervoso Se olha assim O Lec Parece que é ele Que vai jogar Ele fica mais nervoso Que a gente Fica né Mas espero que seja Uma estreia boa Que o campeonato Seja bom Porque o Alton Tá fazendo Um campeonato Estilo masculino Mesmo Ele deixou bem Bem destacado isso Ele falou que As mesmas regras Do masculino Ele vai aplicar Do feminino Então É bom A iniciativa dele Porque a gente Vai aprendendo O FUT7 Não é muito conhecido Na cidade Pelo menos No feminino Então A iniciativa dele Vai ser bom Pra ajudar Quem sabe Outros organizadores Vão fazer Escampanatos Por aí Sabe aquela regra De lançar o pé Com a mão Com a mão Ele comentou também Que escanteio com a mão Mas não sabia Isso pra mim Foi novidade A questão das faltas coletivas A partir da 5ª falta Já é o chute alto Que chama Aquele que faz o Lona mana Atacante E o goleiro Mas por mais Ele falou que Os primeiros jogos Ele vai ser educativo É igual ele falou Eu tive a paciência Com o masculino Imagina com o feminino Então Vamos adescar aí Vamos ver o que vai dar O Tony está 100% Legal, legal Vamos com tudo E por ano Tem essa competição Não tem mais Numa outra Em lista Agora Jogos abertos Jogos Juventude Não tem mais nada Não Não Já fazia Muito tempo Não Mas é O parteiro do Marquito Eu ainda não estou sabendo Como vai ser organizado Ele só comentou comigo E a Beds Vou ver aí O que o Miguel vai fazer Se vai botar os treinamentos Mas acho que logo logo Ele vai fazer uma reunião É O Miguel vem agora Fazendo um bom trabalho Ele que está junto Com o Monticeu Agora Do masculino É bacana Eu acho que o Dilso Estava sobrecarregado Eu acho que no passado O Dilso cuidava de muitas áreas Que isso aí acaba tirando um pouco o foco Da pessoa que está dentro de campo Tem que estar dentro de quadro Comandando a equipe A parte da administrativa A viagem Alimentação Acho que isso aí Acho que o treinador Tem que ficar um pouquinho A parte disso Acho que tem que ter uma equipe Uma equipe por trás Competente Que veja E deixe o treinador Focado apenas na questão do jogo Porque daí Você fica pensando na partida E de repente Você tem que ligar Para correr atrás Correr atrás do patrocínio Correr atrás do transporte Correr atrás da alimentação Isso aí às vezes Acaba que Na minha opinião Não sei se foi isso que aconteceu Mas na minha opinião Acho que um dos problemas Que o Monticeu teve No passado Não tem um destaque maior Dentro do futsal Na série prata Foi isso Não, mas é verdade Quando tem jogos No palo olímpico Eu falo pro pessoal Mais difícil Pra mim não é a hora do jogo Mais difícil é antes do jogo A chefe fala assim Marcia, eu tenho que fazer isso Fazer isso Ela é treinadora Ela treina no time Eu vou ali sentada no palo olímpico Aí Marcia tem que fazer isso Daí eu tenho que ir no banco Eu tenho que jogar dinheiro Eu tenho que ver passagem Eu tenho que ver Lugar pra ficar Eu tenho que ver o uniforme Eu tenho que arrumar tudo Numerar Chamar o pessoal Avisar tudo Eu faço um trabalho Se fosse pra ela fazer Ela não ia ter tempo Pra cuidar do time Eu acho que organização é tudo Então eu Você também É aquela época Eu fico uns três dias Maluco Eu tenho que fazer coisa O uniforme tem que estar Arrumado e tal E fica tudo comigo Eu tenho que arrumar Eu tenho que levar E daí na viagem Às vezes a gente vai Da vião Daí tem que estar As passagens Tem que estar tudo correto Tem que estar todos os horários Tem que estar Depois tem que devolver as passagens Que a federação do bônem paga Então tem que estar tudo certinho É uma correria E tem que ter alguém Pra fazer isso Então eu faço esse trabalho E como o Adilson Falando do Miguel É importantíssimo Esse trabalho Pra pessoa que está na frente Ele é um técnico Principalmente Ah, porque Ainda mais Uma competição Que é tão disputada Porque Como nós sabemos Que o Paraná É um dos estados Que o futebol do Salão Ou o futsal É o mais forte Não é forte Até Deixa Perto um pouco Pra Santa Catarina Pro estado de São Paulo E o Rio do Sul Mas Eu digo em termos de disputa São equipes Que se equivale Você vê uma chave prata E as equipes Você olha o nível Dos jogos É nível altíssimo Você vê a chave ouro A chave ouro Do Paranaense Tinha quatro ou cinco equipes Jogando a Taça do Brasil Então Se você não está com uma equipe Com tudo certinho Principalmente o treinador Focado apenas em dar o treinamento Dar a instrução aos seus atletas Ah, você durante a partida Acaba se perdendo Porque às vezes Até mesmo durante a partida Você está pensando Bom, como é que vai ser a volta? Como é que nós vamos pagar para comer? Como é que nós vamos pagar o transporte? Como é que nós vamos correr atrás disso? Correr atrás aquilo? E acaba você perdendo um pouco o foco Ainda mais um time tão jovem Como é a equipe do Montucião Agora Alguns aportes aí Que pra mim Montucião esse ano Briga pelo título Do Paranaense Eu acho que no mínimo Entre os quatro colocados aí Só pela questão Pelo salto de qualidade Que vai dar aí de experiência O Ninho Que jogador de Taça Brasil Série ouro aí E o Marcinho Que é um atleta aí Que também pode soar muito São jogadores de equipe Jogadores que jogam pelo coletivo E a gente tem que ver até Como eu falei Está vendo o Laer Contando que ele sofre Mas não é só também Na questão do jogo, né mano? A questão de você preparar Prepara o jogo de camisa Corre atrás do transporte Liga pra uma Liga pra outra Dentro do tom Nós sabemos que às vezes Sempre tem uma esquecida Que esquece o horário Esquece isso Esquece aquilo E você acaba se preocupando E principalmente Pra gente ser mais velho A gente já trabalha Aí tem a questão do trabalho Isso daí complica muito A vida das atletas Mas lembrando Tem o jogo do Montucião, né? Sabe? 7 e 6 Isso De graça, né gente? Pô, eu compartilhei lá Na rede social No Facebook Compartilhei lá É de graça O Montucião aí Que se vocês Tem uma experiência Já tem uma bagagem Já no terceiro ano Seguido do projeto Jogaram a série bronze Há dois anos atrás Não foram tão bem Mas já houve uma grande Diferença pro ano passado De jogar a série prata Também não foram tão bem Em questão do resultado Mas já se formou uma base Deu experiência Pra essa molecada E agora E agora esse ano Como falei com os seus esforços Do Ninho Do Marcinho E do goleiro Do Coutinho Tá treinando junto Fiquei sabendo Que tem mais um Não posso divulgar antes Porque é formação imóvel Mas tem mais um atleta Que vai começar a treinar Com grande experiência Do futsal Pornogode Paranaense Que vai poder Tá ajudando o Dilson E como falei De graça Contra a equipe Do Ponta Grossa Lá no Albotina Salmão É chance De você ver um bom jogo Do futsal Você que gosta do futsal Gosta de apoiar os meninos Não tem oportunidade melhor Pra você Sem nada Sem custar nada Vai gastar só o dinheiro Da pipoca E do refrigerante Não E sem contar Que são os meninos A maioria do time Do neto profissional É Então vamos falar Do nosso leão O leão aí Que sofreu uma Sofreu uma grande Marcio Antes de falar Do Rio Branco Recebi aqui A direção do programa Que mandou aqui No ponto No ponto eletrônico Que esse jogo Que foi o último assunto Do nosso Mundo Cião Esse jogo Do Mundo Cião No sábado Com a equipe do Punta Grossa Vão ter dois atletas De seleção brasileira O Marinho Que já jogou Pela seleção brasileira O Sakai O japonês Lá também Bom de bola Joga no equipe do Punta Grossa E vai ter um outro jogador Que se caber Não me lembro o nome dele Que fez o gol Mais no metro da liga De 2014 Marcinho Marcinho né É então O ponto é Marcinho O ponto me confirmou aqui Então Mais uma vez E terá o convite Para todos Da população No Rio de Janeiro Todo mundo Todo mundo que assiste Os amadores O programa Os Amadores Que como parece De graça Você vai ter A oportunidade De ver pelo menos Dois atletas De nível de seleção brasileira E os meninos da cidade Com a banda Vim que pisando Beleza Beleza O nosso leão O nosso leão O nosso leão O nosso leão está ferido A banda Você já foi Meio jogo do leão Não Aqui não Só assisto pela TV Pela TV Mas o domingo A gente vai estar lá Marcelo Vamos lá Domingo Domingo Estaremos lá Estou querendo Estou negociando A minha volta Nos comentários Para o Alisson Sei que tem o Sérgio Mas o Sérgio Eu acabo aqui Assistindo o jogo E escutando Até é legal Você escutar na rádio Porque na rádio Te dá as informações Te dá as informações Do adversário Quem entrou Quem não está Os atletas do banco É bacana Você escutar A narração pela rádio Mas o Rio Branco Tem um confronto Como eu falei Contra o Toledo Adversário direto O Rio Branco Acabou perdendo O seu treinador Na tarde de ontem O Leandro Neves Ele assinou Com o Vila Nova De Goiás Todo mundo fala Que é mercenário Mas o futebol É profissional A população Do Pernanguara E a torcida Alve Rubra Tem só que agradecer O trabalho Que o Leandro fez Enquanto esteve No comando técnico Da equipe do Rio Branco Conseguiu tirar O time da zona De rebaixamento Da lanterna Do campeonato Hoje o Rio Branco Se encontra na nona posição E a quatro jogos invicto O time vem com a moral Lá em cima Pelos resultados Que fez Contra as grandes equipes Que jogou Goleou Há tempos Eu acho que Eu não me lembro Eu que vou Nos últimos 15 anos 90% dos jogos Do Rio Branco Aqui em Paraná Eu não assisti E há tempos Eu nunca vi Uma goleada tão grande Como foi Contra o Operado 5 a 1 5 a 1 5 a 1 O Rodrigo Jesus Voltou Voltou a ser o artilheiro Reencontrou o caminho Das redes Vem ajudando o Rio Branco Nas últimas rodadas E não tem outro caminho Que não leve No domingo Às 16 horas Que não seja o gigante Do Tigre Obrigado E Thiago Tiagão Leva o mandalá Tira essa camisa do Inter Aí Compra duas do Rio Branco Para você Leva lá Paga a vitão De cada um E leva lá Para torcer Lá pelo Rio Branco Quem sabe Beleza então Mais alguma coisa Não É sobre o Rio Branco Que é isso Ah Não falei O novo treinador O treinador É o Luciano Busco Pô Sabe o que eu pensei Que era Juliano Busco Eu achei Pô O Espinho Vai ser técnico Do Rio Branco Olha O Espinho Record dele Pô Ontem Ontem Jogou bola Junto Lá Não vou falar Quatro Para não fazer Não bacana Já está me levando Três Ali na roda Jaqueira Jogando bola Junto O Espinho Cara Ele é corneta Porra O que ele cornetou Não vou falar Nada Ele em 15 minutos Vai ter uma resenha Ele cornetou bastante As equipes Em Paranaguá Falou que tem Muita coisa A me levar Ele acompanha O problema Acompanho Mas não é Nem parente Pode ser que seja Luciano Busco O currículo dele Tem o Paraná Paraná Clube E fez algum trabalho Também A frente do Jogando É um cara novo É um cara Dessa nova geração De treinadores Que priorizam mais A posse de bola Priorizam mais O jogo ofensivo E eu acho Que tem que seguir A mesma linha Do que era O Leandro News Que o Leandro News Também tem essa linha Essa filosofia de jogo Um futebol mais ofensivo Com marcação e pressão Principalmente jogando em casa Acredito que para esse primeiro jogo Ele não vai ter Não vai haver muitas mudanças Segundo a diretoria Do Rio Branco Passou Era um técnico Que já vinha acompanhando Os jogos do Rio Branco Pelo menos Em quatro a cinco jogos Ele acompanhou Na íntegra A equipe do Rio Branco Então ele deve conhecer Como se porta Com os atletas Além do Rio Branco Tem atletas como Rodrigo Jesus Que é um atleta Já conhecido No cenário paranaense O Ratinho E por Pelo treinador O senhor Augusto Já tem trabalhado No Paraná Clube E também no Jota Malucelio É conhece Esses jogadores E vai No primeiro jogo Acredito que Mantém a mesma base E depois Recorrer Nas próximas Soldadas Começar a implantar Um novo estilo Se precisar Ou se não Se o Rio Branco Obtiver o resultado No domingo Acho que Venha só manter O trabalho Do Leandro Nils Que pra mim Está de parabéns É isso aí A oportunidade É o futebol É profissional Nós temos que deixar Um pouco o coração De lado Você tem a oportunidade De treinar um time De série B De campeonato brasileiro Não pode É igual É o cavalo auxilhado Não pode deixar passar E as oportunidades Acontecem Todo dia O Leandro Nils Ano passado Fez um bom trabalho Do Walter Redondo Apesar do Walter Redondo Ter caído Pra série C Do Campeonato Brasileiro Mas foi por problemas E as pra campo Acabou o dinheiro Acabou o investimento E daí o treinador Não conseguiu Extrair o melhor Da sua equipe Mas dessa vez Ele veio por um branco Quatro rodadas Quatro jogos invictos Entretando grandes adversários Londrina Curitiba O Operário Que é o campeão Paranaense E o Foz do Sul Fora de casa Não perdeu nenhum jogo Duas vitórias Uma goleada E que seja feliz Lá no Vila Nova Que tenha sucesso Vai ser mais um time Que a gente possa Estar aí torcendo Pro cara que fez Alguma coisa Pro futebol Para levar E o técnico da vida Boa sorte Que você tem Muito bem Aqui no Paraná O pessoal A torcida Com certeza Vai te apoiar Muito ali Beleza? Beleza Amanda As considerações finais Agradeço Tem promessa Não tem promessa De gol Para o domingo? Não garanto Mas se tiver Quem sabe Mas ela faz bem o pivô O pivô ela faz Mas o pivô O pivô ela faz muito bem É, mas é isso aí Quem joga na frente Tem que isso aí Sofre Sofre com a pressão Sofre Então eu agradeço Com o BIT Espero estar Nos próximos programas Vamos com o turno Com certeza Eu torço pro Detone lá Todo campeonato Torço pro Detone lá Eu sempre torço pro Detone É, eu vou falar a verdade Eu não torço pro Detone Porque eu gosto Que eu torço pra time fraco É chato Torcer pro Detone É, pô Os caras ganham tudo Eu acho sem graça É igual Eu sempre assim Eu gosto Bastante de esportes americanos Basquete Tipo americano E eu nunca torço Pro melhor time Não torcia pro Michael Jordan Não torcia pro Agora pro LeBron James Eu gosto de torcer Com fraquinho Eu gosto de fraquinho Mas é por isso Que eu sofro De time grande De time grande Já passa o São Paulo É uma camisa do nosso Mas é brincadeira Eu quero só parabenizar O Laex Pelo trabalho Eu vim fazendo Já que 4, 5 anos Que vem Bem mais Eu acho É, bem mais Parabenizar o Laex Que lá no masculino Eu só tomava pau Da Catalina Nervoso Mas tem a alegria Do feminino Pelo menos As meninas Alevia um pouco Aí a pressão Eu sei que Ele e o Roberto Tem essa rivalidade Que o Detone Tinha um De bom masculino Mas é Quando a gente viaja E tá junto Não tem Detone Não tem Catalina Se torce pra tua cidade E eu tenho certeza Que o Detone É o favorito Pra mim Pelos times Que eu vi Nas descrições É difícil Você jogar contra Jogar contra O entrosamento É Alegria de jogar Junto Que tem o Detone Você olha As meninas São amigas Eu que acompanhei A viagem Junto No ano passado Foi pra Londrina De ônibus As meninas Super unidas Brincadeira Uma conversa Com a outra E você é uma De adequada E tem essa união De adequada Então dificilmente O Detone Vai deixar escapar Esse título E parabenizar Mesmo As outras equipes A iniciativa Das outras equipes Também Que é de se louvar Seis equipes Não é fácil Conseguir seis equipes Do futebol feminino Principalmente Um esporte Que é tão pouco Valorizado Aqui numa cidade Acho que tinha Até uma isenção De inscrição De taxas Pra Eu acho que Tinha que conseguir Mais patrocínios As pessoas Têm que confiar Mais no futebol feminino Tá difícil E você Eu falo Na verdade Se eu tivesse Uma empresa E tivesse que expor A minha marca Eu ia me sentir Muito mais A minha marca Estava muito mais Em destaque E estando Na camisa De uma menina Porque A mulher É muito mais Charmosa Ela consegue Ela tem muito mais Facilidade De exibir A marca Elevar A marca E a propaganda Isso é a minha opinião Mas Fica aí a dica Para os empresários Que gostam De colaborar Com o esporte Que ajudam O futebol feminino Já são seis equipes Sem investimento Nenhum Sem ajuda Nenhuma Agora já pensou Se a Fundo Esportes Começa a organizar Algum outro campeonato A nível feminino Já pensou Se outras pessoas Se outros empresários Como o Laérgues faz Investir no futebol feminino Como o Laérgues faz Tirar o dinheiro Do seu bolso Participar Perder o final de semana Isso aí Só tende a A agradecer Ainda mais O esporte Principalmente O esporte feminino Beleza Esse piano Entende Falando Meu senhor Beleza Então gente Obrigado então Pessoal Obrigado então Para participar Do nosso programa Mais uma vez E prometemos Na terça-feira Estarmos falando Desses resultados O Marques Vem falar aqui Da vitória Do Detone A vitória Da estreia Do armadores Do canalinho Vamos ver Se tu consegue Falar essas coisas Na próxima terça-feira Beleza então O programa Os Amadores Esporte Litoral Valeu Obrigada